Nossa equipe não precisou nem de 5 minutos para encontrar as vítimas do Aedes aegypti. Até hoje eu sinto dor na junta e nas mãos. A senhora pegou como a chikungunha e quando? É, faz dois meses, hein? Dona Josefa também pegou a chikungunha há 8 dias e ainda sofre com os sintomas da doença. Passou a febre, assim passou mais as dores, mas dói todo, o corpo todo, junta tudo, tudo, tudo. Agora fica o joelho, fica aqui assim, ainda estou toda doída, estou andando a pulsa. O problema das donas de casa é compartilhado por todos os moradores da rua Canal Globo e da Travessa Costa Azevedo, que ficam em Ouro Preto, Olinda. Aqui, há 4 anos, a prefeitura começou a fazer uma canaleta para receber o esgoto da Travessa Costa Azevedo. Só que a obra ficou no meio do caminho e como a estrutura também recebe os resíduos do bairro de Jardim Fragoso, vive assim, transbordando. Enche essa caixa aqui, o lixo fica aqui dentro, daqui passa para ali, fica tudo entupido. No canal transborda, entope a canaleta de lá, a água fica retornando por conta do lixo. Quando chove, a situação fica ainda pior. Para você ter uma ideia, aqui nessa rua aqui, quando chove mesmo esse ano, tem gente espaçada com água na cintura. O resultado é que os focos do mosquito Aedes aegypti estão por todo lado. Basta procurar. Um dos focos, aí o morador pegou uma vasilha e colocou aqui, olha só as larvas, vivas ainda. Água sanitária. Só que se os moradores fossem, os águas sanitárias no canal todo, tem que ser porque é uma pipa de água sanitária, né? Olha só. Água sanitária. Pronto, agora é só esperar um pouco, as larvas começam já a morrer. E não são só os moradores das duas ruas que sofrem. Quem mora nas ruas vizinhas também está sendo picado pelo mosquito. Meu pai, meu irmão, minha vizinha, seu bio que tem uma barraca lá na frente também pegou a chicongonha. O problema poderia ser resolvido facilmente se a prefeitura de Olinda viesse desentupir a canaleta e limpar o canal da Globo, para onde o esgoto é direcionado e que está nessa situação, completamente entupido de lixo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.